Bom dia a todos e todas, aqui presente. Esta reunião de audiência pública da Comissão do Esporte está sendo realizada em razão da aprovação do requerimento 33 barra 2015, de iniciativa do deputado João Derli, tem como objetivo debater a preparação da delegação dos atletas para as Olimpíadas de 2016. Convido para conduzir os trabalhos desta reunião de audiência pública o proponente dessa audiência, o deputado João Derli, autor do requerimento. Enquanto o deputado termina a sua entrevista, nós vamos então já fazer o convite da mesa. Para dar início às apresentações, convido para sentar-se à mesa a sua senhoria, o senhor Neio Wilson Pereira da Silva, gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô e responsável pela Seleção Brasileira de Judô. Convido a sua senhoria, o senhor Henrique Monteiro Dias, presidente da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso. Informo que esta é a segunda do ciclo de audiências públicas com as Confederações Olímpicas, para debatermos a preparação das delegações para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Já está programada para o dia 17 de setembro com as Confederações de Vela, Remo, Taquindô. As demais audiências estão sendo agendadas para outubro. Comunico a todos que esta audiência pública está sendo transmitida pelo portal E-Democracia, do link disponível na página da Comissão do Esporte no portal da Câmara. Antes de passar às exposições, desejo informar as regras de condução dos trabalhos desta audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate e disporar de 20 minutos para suas prelações, não podendo ser aparteado. Após as exposições, serão abertos os debates. Os deputados interessados em interpelar os parlamentares deverão escrever-se previamente e poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos. Será permitida a réplica de qualquer participante que seja citado durante o debate. Com a palavra, o senhor Henrique Monteiro Dias. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite e essa oportunidade de estar aqui para falar da nossa modalidade e da preparação dos nossos atletas com o objetivo da competição do Rio 2016. Na realidade, eu estou na Confederação Brasileira, estou presidente desde janeiro de 2013, ou seja, são dois anos e meio. Minha formação é em economia pela Universidade Federal de Viçosa e administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Porém, eu já estou militando na área esportiva desde criança, desde os 10 anos que eu fui atleta, não em nível de seleção olímpica, mas medalhista em sul-americanos, treinei aí durante 12 anos. Após isso, eu sempre estive ligado de uma forma direta ou indiretamente à modalidade, passando como árbitro de qualificação número 1, que só tem dois no país, que habilita a arbitrar Olimpíadas e Mundiais, e há dois anos e meio estou como presidente dessa entidade. Antes da gente comentar a questão da preparação de 2016, eu tenho que fazer um breve histórico, uma posição da Confederação em relação às atividades... Se você achar que fica mais confortável para você o microfone sem fio, ou em pé também, você pode ficar à vontade, viu? Não há necessidade não, obrigado. Na realidade, ou seja, como é que está a questão da preparação da nossa seleção? O fato é que nós nunca tivemos uma posição de disputa real em Jogos Olímpicos. Ou seja, historicamente, nós temos atletas que disputam medalhas em nível de campeonatos sul-americanos, pan-americanos e os seus respectivos jogos, Jogos Sul-americanos e Pan-americanos. Em Mundiais e Olimpíadas, normalmente, o envio da delegação era como participação. A Olimpíada, nem sempre, como em 2004, o país conseguia vaga para a sua participação. Em 2016, como sede, nós teremos cinco vagas, três homens e duas mulheres. Mas, independente disso, a gente tinha uma perspectiva, se não fosse a competição no país, a gente tinha uma perspectiva de número de vagas recorde que a gente conseguiria nos pré-olímpicos. A estrutura que nós temos no país, ou seja, a Confederação, ela não possui um CT. Eu acho que vai ser completamente o oposto aqui do Ney, do Judô. Então, os atletas, eles treinam nos seus próprios estados e nos seus próprios clubes. Alguns clubes melhores e outros piores. Quando há uma necessidade de fazermos uma concentração, eventualmente a gente reúne em algum local, o que demanda uma certa logística e recursos financeiros. normalmente, antes de alguma competição, a gente monta em algum ginásio esse camping antes dessas competições. Nós sempre tivemos pouco material esportivo. Nós tínhamos uma certa dificuldade na aquisição, seja por recurso financeiro ou seja na própria importação. Até o ano passado, nós não tínhamos nenhum equipamento de uma das marcas homologadas, ou seja, que vai ser fornecedora solar supply dos Jogos Olímpicos. Nós adquirimos, esse ano, 15 equipamentos para que os atletas possam treinar no mesmo equipamento que será nos Jogos. A Federação Internacional possui cinco equipamentos homologados e nós praticamente só temos de uma marca. Os locais de treinamento são os sete estados. A gente separa Minas Gerais, Rio e São Paulo, onde nós temos os principais atletas da seleção, sendo que Minas Gerais, normalmente, ele tem uma característica de formação e, posteriormente, esses atletas se transferem para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, que determinados clubes, como o Esporte Clube Pinheiros, dá uma oportunidade, uma estrutura melhor para o atleta. Então, ele acaba se transferindo. Paraíba também temos uma equipe de base lá, treinando. E Rio Grande do Sul, Paraná e Amazonas, são três federações novas que foram homologadas já na minha gestão, ou seja, tem menos de dois anos e meio e estamos começando, basicamente, com crianças, com equipe jovem. Já a preparação, entrando, então, para a preparação de 2016, o que acontece? Quando nós entramos, ou seja, eu entrei há dois anos e meio, os atletas já estavam formados, ou seja, não vai aparecer um atleta com três ou quatro anos que possa integrar, pelo menos na nossa modalidade, é praticamente impossível de surgir um atleta que tenha capacidade de estar numa Olimpíada ou que possa disputar algum tipo de medalha. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os potenciais atletas, nós tínhamos cinco vagas já pré-definidas para participação e selecionamos aí entre dez e quinze atletas que já temos conhecimento, já tínhamos conhecimento que seriam esses que provavelmente estariam na Olimpíada e apoiamos em todas as atividades, seja em termos de competição, material esportivo. Tivemos um apoio do nosso patrocinador, a Petrobras, ele era um patrocínio através da lei do incentivo e na minha gestão, por uma questão específica da própria Petrobras, deixou de ser um recurso incentivado para ser um patrocínio direto. Então, isso acabou nos ajudando bastante nessa preparação, ou seja, hoje, se você perguntar para qualquer atleta desses atletas potenciais que estarão nas Olimpíadas, não falta absolutamente nada, ou seja, tudo que os técnicos específicos desses atletas estão nos solicitando, a gente tem conseguido suprir. O acompanhamento técnico de cada atleta, ou seja, como nós pegamos um grupo pequeno, ou seja, dez, quinze desses potenciais, a gente tem acompanhado de perto a evolução. Já nesse ano, ou seja, nós diminuímos o quantitativo de pessoas, o quantitativo de atletas que nós temos acompanhados, e nós estamos aí para essas cinco vagas, entre oito e dez atletas que estão disputando essas cinco vagas. Nós adquirimos esses quinze materiais, os quinze jogos com recursos da própria Confederação, da marca que será fornecedora dos Jogos Olímpicos. Isso facilita para o atleta treinar com o próprio equipamento que será realizado a competição. O apoio total, ou seja, hoje os nossos principais atletas, nós temos três no plano Brasil Medalha, ou seja, e mais uns quatro ou cinco, totalizando oito a dez, tudo o que os técnicos estão solicitando tem sido atendido dentro da nossa estrutura física, ou seja, nós não temos um local sem treinamento, mas todas as solicitações, que seja de material, seja de recursos humanos, ou seja de alguma parte de equipe multidisciplinar, nós temos atendido. Um exemplo, no ano passado, nós incentivamos algumas participações em competições internacionais, e foi uma surpresa para nós, nós acabamos terminando o ano em 16º lugar no ranking de participação em eventos internacionais. Essa fonte é pela própria Federação Internacional da Modalidade, ou seja, num total de 147 países, participantes em competições válidas pelo calendário da Federação Internacional, nós ficamos em 16º lugar, ou seja, todas as competições que os nossos atletas solicitaram a participação, nós proporcionamos isso a eles. O levantamento de peso tem uma característica específica, ou seja, nós não conseguimos competir 10, 12 vezes ao ano, então, normalmente, a cada três em três meses, ou quatro meses, a gente tem uma competição alvo, e isso está sendo permitido aos atletas, junto com a comissão técnica nossa, escolherem quais as competições melhores, quais as competições alvo, e a gente tem permitido isso à participação deles. Eu não posso deixar de fazer um comentário sobre a preparação de 2020 e 2024, por quê? Nós temos a questão de 2016, e nós não tínhamos muito o que fazer em termos de atletas já definidos, ou seja, a gente tinha que trabalhar com aqueles atletas que já estavam treinando, ou seja, que já estavam em um determinado estágio, que não ia aparecer um atleta novo. Quem é do esporte sabe que, normalmente, para se ter um atleta em Olimpíadas, normalmente demora-se oito, dez, doze anos, dependendo da modalidade. Nós começamos um apoio a projetos de base, muito grande, a partir da minha gestão, não deixando de incentivar, não deixando de apoiar os atletas de 2016, mesmo porque todas as perguntas, seja repórteres, seja Ministério do Esporte, seja COBE, a grande maioria das perguntas tem chance de medalha em 2016, ou seja, então, muitas vezes, isso nos engessávamos em termos de recurso. Mas, por uma questão pessoal, e em nome da Confederação de Lamentamento de Peso, nós resolvemos, eu resolvi, em nome da Confederação, apoiar essa parte de base. Nós temos um projeto muito bom, que é um projeto piloto no CEFAM, que é o Centro de Fuzileiras Navais, no Rio de Janeiro, vinculado ao Ministério da Marinha, em qual eles têm um projeto social, que é junto com a Odebrecht, com crianças da comunidade, do entorno, e a modalidade de Lamentamento de Peso está inserido nesse projeto social. Esse projeto social dá umas primeiras noções da modalidade, e em alguns atletas, eles são puxados para uma outra, aí sim, um acordo, um convênio que nós temos com o CEFAM, que eles têm uma parte de treinamento no próprio CEFAM. Então, quando uma criança se destaca nesse projeto social, ele acaba sendo puxado para esse projeto no CEFAM. nós temos desenvolvido os estados, ou seja, esse ano, nós estamos distribuindo materiais, e vamos custear pelo menos um treinador, um auxiliar técnico, apenas para a equipe de base, ou seja, não servirá para atletas adultos, ou mesmo porque eles estão começando agora, e qualquer atleta adulto, como ocorreu em alguns eventos, vieram de crossfit, etc., não no nível da modalidade do levantamento de peso. Esse apoio, ele é inédito no caso do levantamento de peso, ele, para atletas de base, muitos deles recebem bolsas da confederação, evidentemente que também existe o apoio do governo federal através da bolsa atleta, mas nós já tivemos aí um resultado muito bom e inédito na questão do... desse projeto de base, ou seja, pela primeira vez na história, nós conseguimos uma campeã mundial, agora em Lima, em abril, que é um atleta oriundo desse projeto social do CEFAM, ou seja, tem 16 anos, tinha 15 anos na época, foi campeã mundial, e juntamente, nós conseguimos mais duas atletas com resultados, assim, jamais conseguidos, nunca tínhamos conseguido medalha num campeonato mundial sub-17, e, numa primeira participação desses projetos, nós conseguimos seis medalhas, incluindo a participação do... a medalha de ouro dessa criança do CEFAM, são dois atletas do CEFAM. Fomos destaque por esse resultado dessa base na Federação Internacional, no qual eles ressaltam a evolução, principalmente, da nossa equipe de base. Nós temos também que comentar os resultados do último PAN, ou seja, a evolução da nossa equipe. nós tivemos aí, novamente, a primeira vez, um bicampeão da modalidade, com quebra de recorde pan-americano, que é o Fernando, é o nosso principal atleta, hoje, do levantamento de peso. Em nível de América, ele não tem concorrente, ele começa a competir depois que todos os atletas já terminaram, e hoje ele está em quinto lugar, em nível internacional. É uma esperança real de medalhas, de medalha na Olimpíada. Nós temos aí uma análise no próximo Campeonato Mundial, que será em Houston, em novembro, que aí nós teremos essa definição. E tivemos uma participação recorde, não só em número de atletas nos Jogos Pan-Americanos, conquistados, ou seja, essas vagas, foram oito atletas, como também participação recorde nos resultados, ou seja, tivemos uma medalha de ouro, outra de prata e duas de bronze. Resultados jamais conseguidos aí nessa história do levantamento de peso brasileiro. Para concluir, a gente tem incentivado muito, ou seja, esses atletas que podem chegar com algum resultado, todos eles têm um objetivo específico, alguns de participação, mas como melhora no seu resultado individual ou de quebra de recorde. E, principalmente, nós temos três atletas aí que estão, inclusive, apoiados pelo Plano Brasil Medalha, que nós temos uma atenção especial. O Fernando, que é o principal atleta, nós temos o Matheus, que, hoje, ele está fazendo marcas melhores que o Fernando, com a idade que o Fernando tinha. então, se o evento fosse daqui dois anos ou três anos, provavelmente, ele estaria como o melhor atleta da modalidade. E, no feminino, nós temos a Jaqueline, que é a nossa principal atleta. Deixo os nossos contatos para, caso alguém queira ter algum esclarecimento adicional, estamos à disposição, seja a presidência ou qualquer da nossa pequena equipe que se encontra em Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Passo a palavra ao senhor Neil Wilson Pereira da Silva. Alô? Bem, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando e falando sobre a nossa modalidade, o judô. Mas, antes de qualquer coisa, hoje é um dia especial para o judô brasileiro e, coincidentemente, eu estou aqui. hoje fazem exatamente dez anos da conquista da primeira medalha de ouro em campeonato mundial e, coincidentemente, do nosso companheiro deputado João Derli. a quem eu tive a honra de estar presente e foi uma das grandes emoções que o judô teve. O judô já tinha campeões olímpicos, mas não tinha um campeão mundial. E, na ocasião, no Cairo, no Egito, há dez anos atrás, nessa data, o João Derli se sagrou o primeiro campeão mundial do judô. e, dois anos depois, confirmou e foi bicampeão mundial. E, para a gente, é um orgulho muito grande dessa data, que é uma data bastante significativa para todo o judô brasileiro. Então, fica registrado, em nome do presidente Paulo Vanderlei, o nosso agradecimento e o nosso orgulho ao deputado João Derli. Obrigado. 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 Bem, eu começo... Você passa aí? Por favor. Acho que tem que voltar ela. Pode voltar mais uma. Bem, basicamente, nós... Tem um microfone de sentido? Eu posso... Basicamente... Alô? Basicamente, nós, ao longo da apresentação, sempre são questionamentos que surgem por parte da mídia, das entidades dirigentes do esporte brasileiro. Quantas medalhas o judô irá conquistar? Qual o planejamento para 2016? Qual é a pressão de ser o carro-chefe? Qual o tamanho do investimento? Então, na apresentação, a gente vai tentar rapidamente, de uma maneira bastante resumida, apresentar essas questões. Pode. Bem, a primeira questão é a questão de ranqueamento. Apesar de o Brasil ter todas as categorias classificadas para os jogos, olímpicos, é importante que a gente mantenha os nossos atletas entre os oito melhores do mundo para que eles possam usufruir no sorteio de serem cabeça de chave. Então, a gente tem trabalhado os jogos olímpicos, diferente de um campeonato mundial, tem um número bastante reduzido de atletas em comparação com o campeonato mundial, mas de uma qualificação muito alta. São, como está descrito ali, 22 atletas no masculino, 14 no feminino que se classificam pelo ranking olímpico. E aí tem as vagas conquistadas pelo continente. Então, no caso do Brasil, tem mais 21 vagas conquistadas no continente americano. E a Federação Internacional ainda tem o direito de convidar 20 atletas de países que não tenham grande expressão no judô. então isso coloca uma qualidade muito alta e a gente está trabalhando para que os nossos atletas possam estar entre os oito melhores aonde saem aqueles que são cabeça de chave. O Brasil já tem as 14 vagas asseguradas, mas estamos trabalhando para elevar o posicionamento deles no ranking mundial e olímpico. pode ir. Mais uma. Bem, durante esse ciclo é importante salientar algumas ações como todas as avaliações que foram feitas, médicas, físicas, laboratoriais, nutricionais, psicológicas, bioquímicas, onde vai se identificando em cada um dos atletas aquilo que a gente pode fazer em termos de intervenção da equipe multidisciplinar individualmente a cada atleta. Então, é um trabalho a partir dessas avaliações, a partir desses testes e a partir daí a gente também tem caracterizado dentro dos treinamentos os treinamentos voltados para cada categoria. Isso tem dado resultado na Olimpíada de passada em Londres. Nós tivemos duas categorias que foram medalhistas no masculino, a categoria de ligeiro, que foi uma categoria que a gente teve uma atenção especial, fizemos treinamentos voltados para essa categoria, e a categoria pesada. Foram duas categorias premiadas com o pódio olímpico em Londres. E a gente, nesse ciclo, estamos trabalhando também nessa direção, ampliando mais a todas as categorias. Começamos pela categoria de mais leves e mais pesadas, porque tem mais dificuldade de treino. Encontrar atletas no Brasil pesados para treinar, só reunindo todos para que possa dar uma qualidade de treinamento, assim como os menores. Agora, a gente ampliou isso a todas as categorias, 14 categorias, e estamos trabalhando dentro dessa característica de treinamento. E criamos também os treinamentos temáticos, em cima daquelas avaliações que a gente tem identificados na parte técnica, e aí a gente cria esses treinamentos. Por exemplo, o treinamento voltado só para desenvolvimento da luta no solo, onde a gente identifica que alguns atletas têm deficiência. A gente faz um treinamento temático voltado para um treinamento de solo. Então, são treinamentos que a gente tem direcionado e que tem dado resultado e os atletas têm absorvido bem e têm gostado também da participação desses treinamentos. incrementamos nesse ciclo olímpico um treinamento internacional no Brasil, um training camp. Começou em 2013, onde nós tivemos a participação de quatro países. Depois, em 2014, já foram dez países. Em 2015, nós recebemos aqui 14 países. Em algumas categorias, agora, recém-realizado do Campeonato Mundial, boa parte dos medalhistas estavam no nosso treinamento aqui no Brasil, o que mostra que esse tipo de treinamento beneficia um número grande de atletas. Diferentemente, a gente tem participado também de treinamento fora, ido à Europa, à Ásia, treinar, mas quando a gente traz um treinamento para dentro do nosso país, a gente beneficia um número muito maior de atletas que têm a oportunidade de estarem treinando com campeões olímpicos, campeões mundiais, além dos brasileiros, com as diversas tipos de escolas da Rússia, Leste Europeu, da França, do Japão, enfim, são países que têm nos visitado e são grandes centros de judô. Bem, aí é simplesmente para demonstrar como a gente tem escolhido nossos atletas. tem um ranking, a gente coloca todos os atletas do Brasil separados por gênero, masculino e feminino, e a partir dali tem a pontuação que eles alcançaram. Os nove melhores colocados, que é o que a gente pode levar num campeonato mundial, são aqueles que vão ao campeonato mundial. Nos Jogos Olímpicos, nós devemos seguir a mesma linha. Os sete melhores colocados, porque são sete categorias olímpicas masculinas e sete femininas, nós devemos seguir o ranking Olímpico. Poderá ter exceção? Poderá. Não é a tendência, mas pode haver exceção. Aonde pode ter exceção? A gente pode ter dois atletas com pontuações muito semelhantes, mas um esteja poucos pontos à frente do outro e a gente identifique que um esteja nos últimos meses esteve em ascensão e o outro esteve em decréscimo. Então, pode ser que a comissão técnico, os técnicos entendam que esse atleta pode ser melhor aproveitado no momento dos Jogos Olímpicos para disputar os Jogos. Bem, esses são os nossos principais atletas que estão brigando pela vaga olímpica. A vaga ainda não está definida, algumas categorias já estão bem desenhadas, os atletas, mas em algumas categorias ainda existe uma disputa bastante interessante e sadia, a gente gostaria que todas as categorias tivessem uma luta, uma disputa bastante acerrada, porque isso garante qualidade, garante que o atleta que sai para representar o Brasil é um atleta de qualidade e que possa brigar pelo pódio olímpico. Então, esses são os principais atletas que a gente tem, disputando a vaga para os Jogos Olímpicos em cada uma das sete categorias olímpicas. No feminino da mesma forma, hoje nós temos, esses são os principais atletas nas respectivas categorias, o feminino tem uma característica um pouco diferente do masculino, o masculino é uma equipe que está em transição, uma equipe que está num processo de renovação, tem muitos atletas que nunca participaram de uns Jogos Olímpicos, a equipe feminina é uma equipe jovem também, mas com muita experiência, muito madura e que a maioria das atletas já tiveram experiência olímpica e temos inclusive medalhistas olímpicas como a Sara Menezes, a Mayra, que são atletas, a Ketlin Quadros, são atletas que já conquistaram medalhas olímpicas e estão aí na disputa pela vaga para nos representar nos Jogos do Rio de 2016. Bem, nós temos uma comissão técnica multidisciplinar que tem 100% focado nesses Jogos, essa é a equipe técnica, pode ir, por favor, nós, a equipe multidisciplinar, nós trabalhamos com três médicos, cinco fisioterapeutas, duas psicólogas, duas nutricionistas, dois preparadores físicos e três estrategias. Vale salientar na área médica a nossa seleção, é uma das modalidades que tem uma medicina voltada para a saúde da mulher, então a doutora Tatiana Parmediano que é a única especialista, ginecologista especialista em medicina esportiva que tem trabalhado com as nossas atletas nesse sentido e que tem surtido um efeito muito positivo. Essa é a parte da staff que trabalha todo na parte de planejamento, nós ainda temos toda a nossa comissão técnica da equipe de base que são as equipes sub-21 e a equipe sub-18 que é a equipe juvenil e a equipe júnior, onde trabalhamos integrados, muitos atletas que chegaram são atletas oriundos desse trabalho de base. Em 2015, até este momento, nós tivemos 26 ações entre viagens para treinamento e competições realizadas no ano de 2015. Até este momento foram 26 ações que nós tivemos e ainda teremos mais 5 até o final do ano. intensificamos bastante a participação até o campeonato mundial e após o campeonato mundial, nós temos ainda 5 eventos que estaremos participando. Em relação ao nosso orçamento, nós fizemos um resumo aí, isso aí é só seleção brasileira, aplicação de recursos na seleção brasileira no ano de 2015. Então, dentro desses percentuais, nós temos aquele maior financiador, é o Plano Brasil Medalha, através da Petrobras, com 38%. Em seguida, nós temos a Lei Piva, que entra com 21% desse recurso, depois nós temos 18% com o Fundo Olímpico, depois temos 12% com a Lei de Incentivo e, finalmente, os patrocinadores da CBJ com 11%. Então, essa é a distribuição que nós temos de percentuais daqueles que estão investindo na nossa modalidade na seleção brasileira. Para o ano de 2016, nós estamos finalizando, mas o orçamento vai girar em torno do mesmo valor. A distribuição em termos das rúbricas que irão financiar poderá ter pequenas alterações de percentuais. Nós temos um programa também de incentivo ao atleta. Nós investimos um milhão e meio por ano que é dividido entre todos os atletas que são medalhistas olímpicos e atletas ranqueados. São dois grupos e a cada seis meses, como entram os atletas ranqueados, a cada seis meses a gente faz uma revisão. Então, esse valor é fixo, mas o número de atletas que entram no rateio desse recurso, ele vai variando a cada seis meses. Pode diminuir, pode aumentar, e com isso, quando diminui o número de atletas, obviamente, aumenta o recurso que é repassado ao atleta. Quando aumenta o número de atletas, diminui o número que é repassado aos atletas. Hoje, gira em torno de 11 mil reais que o atleta recebe dentro desse programa mensalmente. Bem, para 2016, entre janeiro e maio, que é a reta final de ranqueamento olímpico, nós teremos 20 eventos programados pela Federação Internacional. Além disso, nós temos o Campeonato Pan-Americano e o World Master, que para nós são os dois eventos chaves, os dois eventos foco, para que a gente possa estar fazendo os pequenos ajustes até os Jogos Olímpicos. Então, são os dois eventos mais importantes de janeiro a maio. O Campeonato Pan-Americano vai ser realizado no Brasil, no estado da Bahia, no nosso centro de treinamento, lá em Lauro de Freitas. Aí vai acontecer no mês de abril. E o World Master vai acontecer no mês de maio, em Guadalajara, vai ser o último evento de pontuação para os Jogos Olímpicos. Pós definido a nossa equipe, e a gente acredita que no Campeonato Pan-Americano a gente já tenha 90% da equipe definida que vai disputar os Jogos, a gente pretende fazer treinamentos de 6 dias com 8 eles voltando para os seus clubes. Treina 6 dias com a seleção, 8 dias vai para o clube, 6 dias e assim vai até a nossa concentração e participação nos Jogos Olímpicos. A nossa definição de todos os atletas por regulamentação da Federação Internacional é até o dia 2 de maio que é quando acontece o World Master em Guadalajara então após o World Master é onde a gente tem a definição obviamente algumas categorias a gente vai definir com mais antecedência são as exceções que poderemos estar definindo para que dê tranquilidade ao atleta para focar e treinar com muita tranquilidade até os Jogos Olímpicos. Bem até esse momento durante desde 2012 por esse site que é o Judô Insight que é uma referência na nossa modalidade um site que mantém-se de estatística o Judô brasileiro tem a terceira posição em número de quantidade de medalhas e se a gente for qualificar as medalhas o Brasil passaria para a segunda posição em termos de medalha de ouro então é um posicionamento mostra o tamanho do investimento mostra o resultado que o Judô brasileiro vem alcançando hoje você tem o Japão disparadamente na frente mas você tem ali Rússia Brasil França Coreia Alemanha Mongólia brigando pelas posições no pódio então a gente teve uma boa evolução em termos de posicionamento de pódio em torneios internacionais organizados pela federação internacional a FIS bem aí é um resumo para que todos possam ter ideia o nosso investimento por atleta é em torno de 145 mil eles fazem uma média de 20 lutas internacionais temos 42 profissionais envolvidos diretamente na preparação desses atletas eles treinam aproximadamente por ano 240 horas de preparação física 132 horas na sala de fisioterapia e 864 horas no tatano participam de avaliações médicas tivemos uma média de 38 avaliações temos uma média de 4 exames em antidopagem com os atletas olímpicos por ano 19 exames médicos esses atletas consumem em média 3.500 calorias por dia gastam 127 dias fora de casa em viagens participando de eventos uma média de 9 viagens para treinamentos e 6 para competições essa é a média gastamos aproximadamente em forma de patrocínio 7 mil reais em material esportivo por atleta cada um deles recebe em média por ano 6 kimonos e nós realizamos em média 19 palestras com os nossos atletas ainda produzimos na área de estrategismo 623 videoescouts esse é um resumão daquilo que a gente faz por ano bem na nossa preparação para os jogos olímpicos nós testamos agora antes dos jogos pan-americanos as instalações o judô tem optado sempre para ficar fora da vila olímpica e isolado e focado e blindado e aí a gente encontrou esse espaço que é bem próximo do Rio de Janeiro fica a 110 km do Rio de Janeiro que é em Mangaratiba testamos essas instalações agora são uma parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro Ministério do Esporte e isso tem trouxe um efeito bastante positivo a gente já já tinha tido a mesma atitude em Londres onde a gente ficou numa cidade próxima a Londres chamada Sheffield e foi uma experiência bastante positiva e hoje estamos repetindo no Brasil em Mangaratiba essas instalações todas foram testadas antes dos jogos pan-americanos antes de irmos embarcar para Toronto nossos atletas permaneceram lá por 10 dias conheceram todas as instalações fizeram todas as observações necessárias para que a gente possa melhorar ainda mais até os jogos olímpicos essas instalações e temos tudo para que os nossos atletas não sintam falta de nada em termos de treinamento para a participação nos jogos olímpicos nós ainda temos em andamento três projetos basicamente o projeto que foi apresentado é o projeto medalhas Rio 2016 e temos mais dois projetos um se chama Ohio Tóquio 2020 Ohio de bom dia amanhecer para a nova olimpíada e o projeto acreditar que é um projeto antigo da confederação e que tem dado um resultado brilhante para o judô brasileiro esse projeto acreditar são atletas que jovens que saem oriundos da equipe de base e que vão servir-se de sparring para os atletas da equipe olímpica um exemplo que a gente tem bastante interessante é o Felipe Kitadai que foi medalhista em Londres e na Olimpíada anterior em Beijing ele foi exatamente como um atleta de sparring para participar e foi para o Japão treinou com um atleta olímpico e aí quatro anos depois no ciclo olímpico seguinte se motivou e chegou a medalha olímpica em Londres então é um projeto que realmente tem dado resultado bem eu agradeço a oportunidade de apresentar os nossos dados fica os meus contatos e qualquer resposta que não tenha mudado ou que não possamos dar ainda fica os nossos contatos para que possam entrar e nos contactar e se inscreva o professor Neio Wilson bom finalizadas as apresentações abrirmos espaço para os debates como nós somos um número reduzido de deputados nós vamos abrir também a perguntas do público em geral então quem gostaria de fazer perguntas Eu tenho algumas aqui, mas gostaria de iniciar com o público. Então, quem for falar, por favor se identificar, para ficar registrado. Oi, bom dia. Bom dia, Ney, Henrique, bom dia, deputado João Derli. Meu nome é Daniel, sou repórter do UOL, aqui em Brasília. Tenho duas perguntas inicialmente, uma para o Henrique e outra para o Ney. Henrique, eu queria que você comentasse um pouco a respeito do atleta Patrick Mendes, que representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e acabou sendo flagrado no exame anti-doping. Esse atleta já tinha um histórico de doping nos Estados Unidos, ele treinava nos Estados Unidos e foi naturalizado brasileiro para competir nos Jogos Pan-Americanos. Eu queria saber como é que foi essa vinda desse atleta e também como é que vai ser feito a partir de agora com esses atletas estrangeiros que podem vir competir no Brasil, os atletas brasileiros que moram fora do país. Eu faço apenas uma correção inicialmente na sua fala. Ele não foi naturalizado para competir para os Jogos Pan-Americanos. Nós seguimos, a Confederação Brasileira segue os normativos do arcabouço jurídico brasileiro e também o esportivo da Federação Internacional. Qualquer cidadão brasileiro que queira participar, ser atleta do levantamento de peso, se ele não tiver nenhum tipo de restrição dentro dos normativos, ele pode se filiar à Confederação ou à Federação Estadual e competir. No caso específico do atleta Patrick Mendes, ele é brasileiro por questões de maternas e paternas, ou seja, ele já tinha nacionalidade brasileira com passaporte e houve uma solicitação pelo atleta à Confederação Brasileira para competir. O que ocorre? A gente tinha conhecimento que ele já tinha cumprido uma determinada penalização por um resultado analítico adverso, que já tinha cumprido o tempo determinado pela Federação Internacional e pela UADA, e ele estava pedindo para competir pelo Brasil, ou seja, inclusive ser integrante de seleção brasileira. Como ele já tinha cumprido essa penalização, em termos esportivos não havia nenhum tipo de empecilho que pudesse proibí-lo. Ele também era brasileiro. Então, na legislação brasileira não havia absolutamente nada que impedisse essa... que atendesse essa solicitação. Em relação à Federação Internacional, cada modalidade tem uma regra específica. No caso do levantamento de peso, se o atleta já competiu por um outro país, ele tem que ter essa autorização de ambos os países. Então, a Federação Americana tinha que dar o de acordo. Caso ela não dê o de acordo, ela teria que ter um prazo específico a ser cumprido sem competições, sem competir, para poder competir pelo país que ele busca. E ocorrem também outras regras, caso ele queira retornar ou ir para outra nacionalidade. Partindo desse pressuposto, ou seja, todas as características legais eram permitidas para aceitá-lo como atleta. A partir daí, ele foi filiado pelo Estado do Rio de Janeiro. Ele competiu nas competições específicas, nas seletivas, e ele conseguiu, por mérito em relação ao resultado levantado, a vaga para os Jogos Pan-Americanos. Cabe ressaltar que, por decorrente também do processo do histórico dele, e a Confederação, na minha gestão, pela primeira vez na história, nós temos um programa de controle de dopagem, que começou em 2012, e nós testamos ele, inclusive, com teste sanguíneo. Ou seja, não só urina, como teste sanguíneo, e deram negativos os resultados. Ele era acompanhado, inclusive, pelo teste em pool da Federação Internacional. Ele também foi testado no Campeonato Mundial em Almaty. Foi testado três vezes, surpresa, nos Estados Unidos, que é onde a residência dele, e todos esses resultados deram negativos. Lamentavelmente, deu um resultado analítico adverso, que está em processo de análise. Nós não temos nenhum resultado, todavia, desse resultado analítico adverso. E em relação à vinda de atletas brasileiros, como você mesmo citou, alguém que tem alguma relação com o Brasil para competir pela equipe nacional, numa competição internacional? Vocês continuam abertos a esse processo? Nós estamos abertos a qualquer cidadão brasileiro. Ponto. Ou seja, se você, como jornalista, quiser virar um atleta do levantamento de peso, se você tiver as características, se não tiver nenhum tipo de penalização, etc., você está aberto, você pode se filiar, você pode competir. Existem os pré-requisitos. Não existe nenhuma demanda, que eu tenha conhecimento, de nenhum atleta estrangeiro que queira competir pelo Brasil. Ou seja, que queira naturalizar ou qualquer tipo independente da forma. A Confederação Brasileira não busca, ou seja, e não buscou em nenhum momento, seja passado e não tem intenção do futuro, de repatriar ou buscar algum tipo de naturalização de atleta para que venha a competir. Seria isso. Obrigado. Minha pergunta para o Ney. Na verdade, são duas. A primeira é um pouco óbvia sobre o Mundial, se eles você considera como um acidente de percurso, ou se realmente é algo com que a CBJ deva se preocupar. E a segunda é a respeito da sua... Bom, depois de você responder, eu faço a segunda para não atropelar as respostas. Bem, primeiramente, agradeço a pergunta. Não tenha dúvida de que não dá para a gente apagar tudo o que foi construído e avaliar apenas um campeonato mundial. Sem dúvida nenhuma, o campeonato mundial esteve longe do potencial da nossa equipe, da qualidade dos atletas, do talento que os atletas têm, pela dedicação que os atletas têm tido e o comprometimento com o projeto do judô nacional. Vejo que o resultado foi aquém. Agora, os fatores, são fatores que estão sendo analisados por toda a comissão técnica. Sem dúvida nenhuma, alguns pesaram bastante, como o desfalque de alguns atletas que estavam lesionados, como o Baby, que tinha sido medalhista nos dois últimos mundiais. Você tem o caso do Alex Pombo, que vinha crescendo bastante na categoria. A Suellen vinha de uma recuperação de lesão. A primeira grande competição dela foi o Jogos Pan-Americano. Eu não tinha feito nenhuma competição no ano de 2015. E aí, no campeonato, sentiu a lesão. Enfim, então, foram muitos fatores que hoje estão sendo analisados por toda a nossa comissão técnica. A gente está em reunião permanente e acredito que essas ações devam surtir efeito após uma grande reunião com os atletas, comissão técnica e também aqueles que, quando eu falo técnicos, eu estou falando não só os técnicos da seleção, mas os técnicos que trabalham com os atletas da seleção nos clubes. Então, acho que são importantes dentro desse processo e dentro da visão da Confederação para uma melhor preparação desses atletas para o Campeonato Mundial. Então, eu vejo que foi realmente um momento no Campeonato Mundial, mas que, sem dúvida nenhuma, não dá para apagar tudo aquilo que foi construído até aqui. O fato de a gente ter uma técnica japonesa e o Brasil, se não me engano, pelo que eu me lembro, acho que o Brasil ganhou só uma luta contra o japonês nesse Mundial ou nenhuma. Talvez isso tenha alguma relação ou seria uma coincidência? Como é que você pode analisar esse fato? Bem, na verdade, quer dizer, a gente está fazendo uma análise só do Brasil com o Japão. O Japão, nesse Campeonato Mundial, ele foi realmente brilhante. Foi uma exceção. Acho que o Japão ressurgiu novamente com uma grande força. Nos Jogos Olímpicos, eles tiveram um resultado bem negativo para o tamanho que é o Japão, pelo investimento que eles fazem, e reconstruíram nesse ciclo olímpico e apresentaram nesse Campeonato Mundial, que é o último antes do Mundial, uma equipe brilhante e com resultados brilhantes. O Japão, nos seus confrontos com todos os países, não só o Brasil, os resultados deles foram muito semelhantes ao que aconteceu com o Brasil. Muito semelhantes. Então, não é um caso apenas do Brasil. E a gente tem buscado, eu diria que, nos confrontos que nós tivemos com os japoneses, eu acho que, em pelo menos três momentos, a gente foi prejudicado na arbitragem, poderíamos ter vencido, principalmente na disputa da semifinal da Erika, no finalzinho da luta, eu acho que houve uma interferência da arbitragem que mudou o resultado da luta. Então, eu vejo que a gente tem evoluído nesse confronto, apesar desse Mundial, nesse confronto ter sido bem ruim, no confronto com o Japão, mas, de uma maneira geral, a gente tem evoluído, a gente tem tido atletas que têm tido sucesso e saindo vitorioso com atletas japoneses em várias categorias, tanto no masculino quanto no feminino. A minha segunda pergunta, eu falei que ia fazer duas, eu ia fazer a terceira. Você mostrou um planejamento muito completo da CBJ com os nossos atletas da seleção brasileira. Tudo muito coberto em todas as áreas, medicina, fisiologia, treinamento, camping, competição. Ao mesmo tempo que no PAN, a gente viu todos os atletas que foram ao pódio prestando continência para as Forças Armadas brasileiras, acho que a maioria, se não me engano, acho que só um que não servia às Forças Armadas. E, pelo projeto das Forças Armadas, eles têm uma cobertura também para... A minha dúvida é, a cobertura que vocês dão, como é que vocês fazem para que não haja um investimento duplo na mesma ação? Porque as Forças Armadas, elas pregam que elas fazem a programação do atleta, todo o treinamento ali com o atleta e a preparação e o envio dos atletas para as competições com o orçamento das Forças Armadas. E as Forças Armadas não foram citadas aí no seu planejamento. Eu queria saber como é que é feita essa divisão e se corre o risco ou se está acontecendo um pagamento duplo aí, ou de repente um investimento duplo ou de repente está diluído dentro do que você mostrou. Bem, primeiro a CDMB, que é a entidade que dirige o esporte militar do Brasil, é uma parceira da Confederação Brasileira de Judô, assim como a CBDU, a Confederação Brasileira de Esporte Universitário. São dois grandes parceiros que a gente tem e ambas, para que a gente pudesse, nós fomos procurados por eles, no sentido de que os atletas que disputam a Universidade ou que disputam os Jogos Mundiais Militares são atletas também da Seleção Brasileira. São os mesmos atletas muitas vezes. Então, eles entenderam também que toda a parte de preparação desses atletas é da Seleção, é da CBJ, é o papel da CBJ. Então, a gente cede os atletas para disputarem a Universidade, para disputarem, mas quem prepara esses atletas é a CBJ. Isso realmente foi um entendimento no nosso ver muito positivo porque a gente consegue trabalhar melhor e identificar qual é o atleta melhor para ir aos Jogos Mundiais Militares ou ir à Universidade ou ir aos Jogos Pan-Americanos, por exemplo, foi tudo muito próximo um do outro. Então, isso é a primeira coisa, é identificar que eles realmente são parceiros da Confederação Brasileira Judô. O outro é os militares, os atletas militares e a sua comissão técnica em alguns eventos, por exemplo, vou dar um exemplo, nós fomos para a aclimatação antes do Campeonato Mundial. Essa aclimatação foi na França. Toda a comissão técnica militar e mais um atleta que não era da equipe nossa, que iria ao Mundial, foram para a França para treinarem, o atleta para treinar e a comissão técnica para integrar com os atletas, conhecer melhor o trabalho que a gente desenvolve. Então, existe realmente uma parceria. Então, na verdade, toda essa despesa desse atleta que foi, mais a comissão técnica deles que foram, é por conta do Ministério da Defesa em parceria com o Ministério dos Esportes. E existem também algumas ações que são ações que a gente, ainda que a gente demonstre todos esses recursos que foram aplicados na equipe de judô, obviamente, o tamanho, ele é um poço sem fundo, a gente precisa de muito recurso para manter um atleta em nível de estar brigando pelas medalhas olímpicas. Então, muitas vezes, em muitas viagens, muitas não, mas em algumas viagens, nós tivemos a parceria, sim, com os militares. Nós tivemos no final de 2014, final de 2014, uma ida para o Japão, onde eles financiaram toda a parte de passagem aérea e a gente pagou toda a parte terrestre. Então, existe essa divisão. Então, esse, por exemplo, no caso desse investimento específico, ele não estaria naquela conta ali? Ou você colocou tudo naquela conta de 8 milhões? Não, não. A parte de, o que é pago pela, pelas forças armadas, não está naquela naquela conta. Então, a ida deles ao Japão, que fazia parte da preparação e aí a comissão técnica também acompanhou de preparação para os Jogos Mundiais Militares, a gente divide e faz uma parceria aí também nos gastos, nos atletas voltado para a preparação deles. Obrigado, presidente. Bom, nós temos duas perguntas no portal A Democracia. Vamos iniciar, então, pela Powerlifting Brasil. O senhor Henrique, como fazer para que o levantamento de peso seja massificado como esporte no Brasil? E a pergunta para o professor Ney Wilson, Piauí, no Judô, onde estão as Saras Menezes do Brasil? E a original está preparada? Essa pergunta, ela não é fácil a execução dela, na realidade, nós temos aí décadas de fundação do levantamento de peso da Confederação Brasileira do Levantamento de Peso e, lamentavelmente, até hoje, nós não tivemos essa massificação da modalidade no país. nós temos uma carência muito grande, seja de recursos financeiros, seja de recursos materiais, seja de recursos humanos. A gente acredita, ou seja, que para se massificar, primeiro, seria muito interessante também fazermos um ídolo, ou seja, se a gente tiver algum resultado expressivo, isso facilita. Nós conseguimos, por exemplo, em uma análise micro, ou seja, na cidade de Viçosa, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, onde determinados atletas que tiveram a expressão de a possibilidade de participarem, seja de jogos olímpicos ou jogos para-americanos ou medalhistas, o que se criou uma demanda muito grande das crianças da população em si. evidentemente que até o local de execução de prática dessa modalidade ela é pequena, ou seja, não dava como atender a todos que procuravam. A ideia nossa, na realidade, ou seja, não adianta também a gente realizarmos projetos muito grandes que você não terá o material físico ou humano para que se desenvolvam. Então, nós estamos começando, ou seja, na nossa gestão, estamos começando dentro do tamanho das nossas pernas para que consigamos montar esses projetos específicos que a gente consegue mantê-los. Não adianta eu fazer um local e não conseguir manter a longo prazo. E é isso que nós estamos fazendo. Bem, onde estão as Saras Menezes do Brasil? Bem, na verdade, a gente tem trabalhado, tem se ampliado a nossa base de fornecedores, vamos botar entre aspas, fornecedores de atletas para a Seleção Brasileira. Um exemplo bem recente, foi realizado agora os Jogos Escolares em Fortaleza, no Ceará, agora, semana passada, e foram selecionados 64 jovens até 14 anos para um treinamento a ser realizado com os técnicos da Seleção da Seleção Brasileira em busca de detecção de talentos. E esses atletas jovens são representantes de 21 federações diferentes, 21 estados diferentes. Então, mostra que a gente tem buscado, tem trabalhado para que possa se ampliar essa base e possamos ter muitas Saras na Seleção Brasileira, dos mais diversos locais do nosso país. Com relação à original, se ela está preparada, eu acredito que nós estejamos trabalhando junto com muito afinco para que ela possa estar muito bem preparada para nos representar nos Jogos Olímpicos. Mas, nesse momento, ela está numa fase ainda de disputa da vaga com um atleta que vem crescendo bastante, que é a Natália Brisda, mas, obviamente, ela tem um peso bastante grande. Ela é uma campeã olímpica e vamos defendê-la sempre, em termos de toda a estrutura que ela precise para poder apresentar todo o seu potencial nos Jogos Olímpicos e repetir o feito de Londres conquistando mais uma medalha olímpica para o judô brasileiro. Vou passar algumas perguntas e depois abro novamente para quem quiser fazer o uso da palavra. A gente percebeu a realidade diferente das confederações. Então, vamos iniciar pelo levantamento do peso. Sobre o patrocínio da Petrobras, que valor que está comportado esse patrocínio? Agora, não é mais lei de incentivo, é patrocínio direto. Nós deixamos de ter um valor incentivado com patrocínio direto. Nesse caso, a gente tem orientação já respondendo da questão de valores, de questão de confidencialidade, qualquer informação específica do contrato para procurar assessoria de imprensa da própria Petrobras. Os três atletas que estão no Plano Brasil Medalhas, a gente saber os nomes desses, e o objetivo nos jogos específicos de cada um. Então, os atletas, eu vou fazer as perguntas, depois a gente faz uma rodada de respostas, que eu tenho mais de uma, depois passo ao professor Neida e pedir para vocês anotarem as perguntas. Se nós vamos ter os oito no masculino e os sete no feminino, a gente saber um pouquinho mais das competições que vamos ter até lá, e se tem treinamentos conjuntos, e se isso é suficiente ou é importante no levantamento de peso. No judô, o treinamento conjunto ele é fundamental, ele tem uma importância grande, porque tem a necessidade de ter a mais diferente, variados estilos de pegada, de golpes. Então, tem essa necessidade desses treinamentos conjuntos se é fundamental, se tem uma importância no número de concentrações. Se nós temos quantos atletas nós estamos fora, treinando fora. Se a confederação tem alguns gargalos na questão de material humano, material para a prática da modalidade, os materiais são todos importados, pelo que percebi. Então, para adquirir esses materiais e ter ido para onde, se tem ido para os clubes, para onde tem que ir esses materiais. Atletas fora do país, se nós temos treinadores de fora, para ajudarem no desenvolvimento, me chamou a atenção nos Jogos Panamericanos a Colômbia, com oito medalhas de ouro e treze no total. Por que a Colômbia tem, desculpa minha ignorância, mas por que a Colômbia tem, o que tem de especial lá para que tenha uma participação tão em conta? mas se a gente pega no Mundial, na Colômbia, está em décimo lugar. É, tem, tem, também chamou a atenção a Rússia, tem um número grande de medalhas, mas a grande maioria ficou em prata, ficando no sétimo lugar no Mundial. Enfim, se depois surgir mais outras perguntas, a gente pode fazer. Passando agora para o Judô, eu vi que o professor Ney apresentou a importância do ranking para que esteja entre os oito melhores do ranking mundial, isso facilita na composição da chave, sair melhor e não pegar uma luta inicial de um atleta que, a princípio, porque a gente sabe que os Jogos Olímpicos não tem praticamente atletas frágeis, mas se não foi errado ter apostado no PAN, sendo que a gente sabe a qualidade técnica é bem diferente do Master e até nos Jogos para-americanos nós não tínhamos pontuação para o ranking, então se não era melhor ter apostado no Masters. quantos treinamentos temáticos nós vamos ter? Eu acho que não sei se estava ali, não estava específico, ir por categorias e se vai ser, esses treinamentos vão ser dentro do país ou vão viajar. Esses 26 eventos, saber especificamente por atleta, porque isso é importante, então nós tivemos a Maria Suelen, por exemplo, competiu os Jogos para-americanos depois o Mundial, então isso é importante a gente ter uma noção de cada atleta, quantas competições vão ter, se não me engano, a Mayra também competiu muito pouco e não sei se é fruto de lesão, acho que isso também computa, mas a gente entender um pouquinho mais se vai ter específico por cada atleta, a gente saber isso, se não tiver agora a gente pode tempo depois nos passar. Como conciliar também as agendas, então hoje os atletas têm forças armadas, patrocinadores da CBJ, do governo, clubes e patrocinadores pessoais, como é que está sendo para a confederação organizar isso, e se tem efetividade para que possa conciliar essas agendas e que no passado era fácil porque ninguém tinha nada, então, hoje, uma estrutura diferente, como é que está fazendo para conciliar, talvez, fechar as agendas ou organizar melhor para que todos tentem fazer mais ou menos na mesma época para não prejudicar a preparação. na questão entrando na Sara e na Natália, se tiver uma melhor posicionada do que a outra no ranking aí lá por maio, que eu acho que vai fechar, tem que fechar a equipe, se vai ter, se vai respeitar ou vai ter alguma exceção, se a Natália, por exemplo, tiver manter os seus resultados ou se a Sara também evoluir, como é que vai ser esta avaliação, essa troca. Eu percebi no Mundial algumas questões, nós temos alguns atletas já com muita experiência, mas atletas antigos, como o Thiago Camilo, o Luciano, até a própria Mayra, que é jovem, mas tem uma experiência muito grande, a gente percebe que não tem um atleta no calcanhar deles e todas as categorias que nós sempre tivemos uma disputa muito grande, a gente sempre teve bons resultados, isso tem sido demonstrado porque a competitividade eleva a disputa, faz com que o atleta busque o resultado sabendo que tem atrás outro atleta buscando o seu espaço. O que está faltando no judô para que a gente possa trazer e ter esses atletas, se é talvez uma efetividade maior da própria confederação junto aos clubes, aos formadores, se na base a gente está pecando na formação de nossos atletas, se de repente nós não estamos pecando no intercâmbio, se a gente tem que dar uma, se o judô está mudando hoje, aqueles países do leste europeu ali da Ásia tem crescido muito, se não temos que apostar um pouco mais no intercâmbio com esses atletas que a gente sempre faz, a gente faz um intercâmbio muito grande geralmente com França e Japão, talvez a gente começar a mudar um pouco mais isso, se está sendo avaliado e que caminho nós temos aí pela frente, professor. Vou iniciar então pelo Henrique. João, iniciando com os nomes dos três atletas que nós estamos no Plano Brasil Medalha, nós conseguimos inseri-los na minha gestão, não sei por que motivo, eles não tinham sido solicitados solicitados na primeira chamada no primeiro edital, apesar deles estarem dentro dos pré-requisitos da concessão. O primeiro atualmente é o Fernando Saraiva Reis, ele é um atleta da categoria mais de 105 quilos, é a categoria mais pesada, ele é líder absoluto em nível pan-americano, recordista pan-americano, e hoje ele está com uma marca que ele situa-se em quinto lugar no ranking internacional. Em relação ao objetivo, é uma medalha específica nos Jogos Olímpicos, não é uma medalha garantida, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa completamente possível. O segundo nome seria... Desculpa cortar a marca dele, é? Hoje ele fez nos Jogos Pan-americanos 427 quilos no total. E para cima da lista ele teria que fazer? Em torno de 449, 451, aí depende do evento. Ele terá que aumentar em torno de 30 quilos, em torno de 7, 8%, porém nos Jogos Pan-americanos que ele fez essa marca máxima de 427, ele não utilizou as três tentativas, ou seja, como ele estava competindo sozinho, todos já tinham terminado de competir, ele iniciou, então ele fez apenas para garantir o título, para bater uma nova marca, ou seja, facilmente essa marca de 427 é um pouco maior. Então, dentro da experiência e conhecimento da modalidade, o aumento aos 450 quilos é perfeitamente possível. O segundo nome seria o Matheus Felipe Gregório, ele também hoje está competindo pelo Esporte Clube Pinheiros, ele é de Viçosa, foi iniciado na cidade de Viçosa, ele hoje está na categoria 1 abaixo do Fernando, com 105, no próximo ciclo olímpico provavelmente já estará na categoria mais pesada e ele é um substituto natural do Fernando, ou seja, ele tem levantado mais peso do que o Fernando na idade que o Fernando tinha. Então, ele é um futuro para 2020, temos grande chance de medalha real também. E a terceira, o terceiro nome que seria a Jaqueline Antônio Ferreira, que ela é do Rio de Janeiro e o objetivo é estar entre os oito primeiros lugares, todos eles participando das finais do levantamento de peso. O levantamento de peso, ele é dividido como no judô em três tipos de divisão, gênero, masculino e feminino, faixa etária, então nós temos três faixas etárias reconhecidas pela Federação Internacional, sub-17, sub-20 e adulto, e o peso corporal, que em campeonatos mundiais e olimpíadas são oito categorias masculinas e sete femininas. Porém, nenhum país nem a sede pode se levar o número total, o número máximo de categorias numa olimpíada. Por nós sermos sede, nós já conseguimos três vagas no masculino e duas no feminino. Nós não conseguiremos obter um número maior de vagas para a Olimpíada. Quais as competições futuras para esses atletas? Nós temos um campeonato brasileiro, agora, entre os dias 23 e 25 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro, e temos três competições internacionais, alvos importantes. Uma em Houston, agora em novembro, que é o campeonato mundial, que também serve como pré-olímpico, nós temos uma característica específica para os atletas do país sede, qualquer atleta que vier a competir nos Jogos Olímpicos em 2016, obrigatoriamente, ele tem que participar de pelo menos dois pré-olímpicos, independente das vagas garantidas pelo país, o atleta tem que competir. Mas, nossos atletas, ou seja, os dez, que são os potenciais para essas cinco vagas, eles já competiram, só tem uma que não competiu por lesão, que vai competir agora, e nós temos ainda mais dois pré-olímpicos. No ano que vem, nós temos dois eventos importantes, um é o evento Teste, no Rio de Janeiro, que vai ser um campeonato sul-americano, e um campeonato pan-americano em junho, que é o campeonato pan-americano adulto, que servirá também como pré-olímpico das Américas continental, que vai definir as vagas para quem não conseguiu nos pré-olímpicos internacionais, mundiais. Então, nós temos três competições internacionais e uma nacional. Treinamento em conjunto, o camping, na realidade, ele sempre é importante, talvez não tenha a importância que tenha como alguns esportes de combate, mas ele é muito interessante. O ano passado, por exemplo, e esse ano, dentro das solicitações do técnico, dos nossos principais atletas, eles se deslocaram durante três ou quatro vezes durante o ano para treinamento de camping no exterior. Treinamento fora com os atletas, eu acho que acaba respondendo junto essa questão conjunta, ou seja, então nós temos atendido plenamente as solicitações da comissão técnica dos atletas. Diferentemente de algumas modalidades, nós não temos uma comissão permanente ou uma seleção brasileira permanente que fica em um determinado local. Então, nós temos atendido essas solicitações específicas dos atletas. Sobre o gargalo que você comenta, realmente nós temos uma restrição não só da parte financeira e evidentemente que na parte de equipamentos e de recursos humanos inclusive. A parte de equipamentos existe até uma luta muito grande por parte da confederação da questão dos equipamentos do Rio 2016. Até o momento, nós não temos essa informação do que será feito uma vez que no caso específico do levantamento de peso a Federação Internacional que decide que decidiu e será através de Solar Supplier. O que significa isso? A marca, o fabricante escolhido pela Federação Internacional cederá os equipamentos para a utilização e posteriormente o material é deles, ou seja, eles têm que retornar com esse material. A ideia antes que esse material venha para o evento teste e para os próximos Jogos Olímpicos era a própria aquisição seja através de entes públicos ministérios de esporte ou privados comitê olímpicos até a Confederação Brasileira de Levantamento de Peso que recebeu uma oferta da própria fabricante que seria uma possibilidade a gente utilizando inclusive parte da Lega Nel Piva. Nós estamos lutando para isso mas não temos ainda nada definido em relação a esses equipamentos. Os equipamentos que a gente porventura adquire ou que a gente recebe em doação nós recebemos nove equipamentos pela primeira vez da Federação Internacional eles normalmente são repassados aos clubes ou as federações. Nós temos um quantitativo que a gente fica para as nossas competições nacionais a gente precisa de equipamentos em bom estado que a gente não tinha então nós temos esse kit de competição que a gente acaba utilizando para as nossas competições e o excesso ou seja a gente repassa para os atletas ou onde há uma necessidade maior dessa utilização. Treinadores estrangeiros na realidade em termos de nacionalidade nós temos dois treinadores especificamente mas eu talvez a pergunta especificamente seja um pouco diferente a resposta. Nós temos um treinador no Rio de Janeiro que é um romeno mas que ele vive no país é casado no país já há alguns anos há mais de 10 anos ou seja ele veio para cá ficou aqui e aí a partir daí que ele começou a treinar alguns atletas e ele não veio especificamente trazido para treinar seleção brasileira ou alguma coisa do tipo ele é hoje ele é funcionário da confederação mas todo o processo de nacionalização ou seja ele contratou uma vez que nós tínhamos uma mão de obra no país regularizada o que foi possível essa contratação e o segundo que esse sim ele tem família fora e está no país mas é um cubano que está com com nossos dois principais atletas masculinos o Luiz Lopes mas ele é funcionário do Esporte Clube Pinheiros então todo o trâmite de nacionalização e contrato está diretamente com o Esporte Clube Pinheiros a Confederação Brasileira ela não pode por questões legais decorrente que o visto dele específico para um emprego etc mas ele tem trabalhado muito junto com a Confederação em relação às necessidades que os atletas precisam Colômbia Colômbia teve um planejamento e eles investiram no treinamento de atletas da modalidade se você for pegar historicamente há 20 anos atrás o Brasil ele era melhor do que a Colômbia na modalidade de levantamento de peso com isso eles investiram muito forte e hoje eles são uma potência a principal potência em nível pan-americano e mundial eles estão disputando sempre medalhas e boas posições terminando você comenta a questão da Rússia no mundial etc na realidade após a Rússia sempre foi a União Soviética antiga União Soviética sempre foi um um país muito forte na modalidade de levantamento de peso com a com a divisão com a ruptura da União Soviética com diversos países nós tivemos aí uma pulverização de resultados ou seja nós temos a Rússia como alguns atletas muito bons nas categorias mais pesadas mas você tem outros países da Bielorrússia Ucrânia que também tem atletas muito bons e que estão sempre disputando medalhas bem com relação a primeira questão com relação a ter apostado de uma maneira equivocada no pan-americano e não no mundial em termos de ranqueamento não ter ido o World Master bem a gente tem que analisar sobre dois pontos de vista do ponto de vista de ranqueamento de pontuação sem dúvida nenhuma com relação a uma visão mais ampla buscando a experiência para os jogos que vai ser realizado no Rio de Janeiro os jogos olímpicos os jogos pan-americanos eram jogos importantes nós tínhamos muitos atletas jovens que nunca tinham participado de nenhum evento multiesportivo com experiência com outras modalidades vila etc então nós vimos que seria importante inclusive boa parte da nossa equipe principalmente os atletas mais experientes foram consultados sobre querer ou não querer participar dos jogos já que eles já tinham a experiência por exemplo a Sara ficou fora dos jogos pan-americanos por opção porque não precisaria adquirir experiência ela era uma campeã olímpica não precisava ter essa vivência de vila no entanto outros atletas como Charles Chibana Vitor Penalber Davi enfim e outros atletas eram atletas que não tinham a experiência de jogos então a gente acreditou e continua achando que foi uma fase importante dos atletas então a gente tem que olhar ele como um todo não dá para olhar só por um prisma e com relação ao World Master foi exatamente essa opção quer dizer optamos pelos jogos pan-americanos ao invés do World Master eram eventos que se assemelham em termos de de pontuação não os jogos mas o campeonato pan-americano porque são os cinco melhores resultados do ano e tem um sexto ponto que pode sair ou pelo campeonato pan-americano ou pelo World Master como os nossos atletas todos que foram ao campeonato mundial foram aos jogos pan-americanos ao campeonato pan-americano perdão entendemos que o World Master não iria somar tantos pontos assim poderia trazer grande experiência porque são os 16 melhores atletas do mundo com relação aos nossos treinamentos temáticos a gente está fazendo uma revisão desses treinamentos em função de tudo aquilo que foi detectado no campeonato mundial então a gente está remontando esse planejamento desses treinamentos temáticos mas já temos já alguns para esse ano temos três dos treinamentos por categoria no ano de 2000 e em vigência 2015 nós estamos teremos já tivemos alguns e vamos ter outros e todas as categorias vão ser contempladas então teremos sete treinamentos para o masculino durante o ano alguns já foram realizados quanto a questão da quantidade de competições a gente pode falar eu apresentei que a gente tem uma média na verdade a gente não tem mais um planejamento unificado da seleção brasileira a gente tem um planejamento para cada atleta de cada categoria então são necessidades diferentes e níveis de competições diferentes então não existe assim a gente pode dar uma média e tudo depende do desenvolvimento dele em termos de resultado ter resultado sobe no ranking tira um pouco o atleta das competições internacionais por questões de ficar muito visado estudado etc então isso é uma é bem flutuante mas a média que a gente tem por ano do atleta são seis competições internacionais por ano para cada atleta isso é a média mas tem categorias que tem necessidades maiores um exemplo que a gente tem o feminino na categoria até 63 quilos e até 70 quilos são categorias que a gente tem investido mais e portanto os atletas tem viajado numa quantidade maior do que as outras categorias com relação a agenda dos atletas e aí eu vou dizer deputado realmente é uma tarefa complexa hoje os atletas tem uma agenda bastante complexa e a gente tem trabalhado muito junto a eles junto aos seus clubes aos seus enfim as ações com as instituições a confederação tem trabalhado diretamente como eu falei com a a CDMB dos militares a CBDU do universitário então a gente tem buscado essa parceria para diminuir o impacto de tantas ações desses atletas nesses eventos e aí acabar tirando os atletas de onde ele deve estar a maior parte do tempo que é em cima do tatame treinando então isso a gente tem trabalhado mas é uma tarefa bem dura bem difícil é uma agenda complicada da maioria dos atletas com relação a questão Sara e Natália gostaria de ter esse problema em todas as categorias na verdade você bem disse que as categorias mais competitivas são aquelas que a gente tem tirado sempre muito proveito dessa competitividade interna e o atleta que vai representar o país sempre sai com uma categoria de realmente estar brigando pelo pódio eu vejo uma competição bastante sadia por essa por essa vaga eu digo que hoje as chances maiores são da Sara ela é uma campeã olímpica mas sem dúvida nenhuma o que vai dizer se a vaga é da nossa campeã olímpica ou é da jovem Natália vai ser a performance daqui até maio quando nós estaremos observando o desempenho das duas então a tendência natural é de seguir o ranking aquela que se ranquear melhor ou seja tiver uma performance melhor durante esses próximos 300 dias será nossa representante nos Jogos Olímpicos com relação a questão da reposição dos nossos atletas e com relação as escolas diferentes do judô e que nós temos trabalhado com maior frequência com a França e com o Japão eu gostaria de acrescentar França Japão Rússia e Áustria são os lugares que a gente mais tem ido a gente já fez três treinamentos de campo na Rússia a gente tem estreitado bastante a relação com eles e hoje o maior treinamento da Europa acontece na Áustria apesar da Áustria ser uma equipe bem reduzida não ser uma equipe que esteja entre as maiores potências do judô mundial mas realiza-se o maior treinamento da Europa hoje acontece na cidade de Mitercil no mês de janeiro na Europa nós tivemos esse ano lá e tinham mais de 800 atletas das mais diversas nacionalidades em cima do tatame treinando então foi um treinamento de muita qualidade agora a gente está tentando e está buscando mas é muito fechado alguns países que vem crescendo e vem se destacando como Osbequistão Cazaquistão Mongólia são países que vem realmente crescendo ainda que alguns deles assim como o Brasil não fizeram uma boa performance no campeonato mundial como é o caso da Mongólia e do Osbequistão e tem uma escola tradicional mas que ela também é bem fechada que é a Georgia e que a gente está buscando muito contato com eles para o Cazaquistão deve vir ainda esse ano ao Brasil treinar e com isso a gente está abrindo uma porta para ir treinar lá fora a Coreia na verdade a gente já fez dois treinamentos lá na Coreia mas todos os treinamentos que tem lá os atletas brasileiros não se adaptam muito porque a alimentação é muito diferente e eles têm o hábito de treinarem os treinos mais fortes são no inverno e eles treinam sem nenhuma calefação então os atletas brasileiros não se adaptam de jeito nenhum então os dois treinos que a gente foi lá foi extremamente negativo para os nossos atletas treinar na Coreia então seguindo a a conversa que a gente sempre esse diálogo com os atletas a gente tirou a Coreia da nossa repertório de treinamento com relação a reposição dos atletas por exemplo citado pelo deputado Tiago Luciano no Mayra realmente é um trabalho que tem sido feito mas a formação de atleta não acontece em curto espaço de tempo há uma tendência dos atletas de categorias muito fortes brasileiras eles descer fazerem dietas para descerem de peso ou ganharem massa muscular para subirem de peso e escaparem desses principais atletas a Mayra é um exemplo disso uma categoria com uma dificuldade grande as principais adversárias dela acabam descendo ou subindo de categoria e não enfrentando ela e isso acaba trazendo alguma dificuldade isso vem nas gerações anteriores a mesma coisa o atleta que está pleiteando chegar na seleção ele acaba desviando dessas categorias e forma uma lacuna isso não é bom para o judô brasileiro com relação ao Luciano no caso da categoria dele nós temos bons atletas aparecendo e que já estão próximo dele por exemplo Rafael Buzaccarini é um atleta que tem crescido bastante tem tido bons resultados é bem jovem tem um atleta já um pouco mais maduro mas que teve alguns problemas de lesões mas está voltando agora que é o Hugo Pessanha que também é um ótimo atleta e que deve criar essa competitividade na categoria na categoria do Thiago nós temos dois atletas jovens mas estão bem distante ainda dele que é o caso do Eduardo Betoni e o Gustavo Assis são dois atletas em crescimento são bastante jovens acredito que para esses jogos olímpicos vai ser muito difícil mudar esse quadro mas a médio prazo e a longo prazo eu acredito que a gente reponha essas categorias sem nenhum problema já que o trabalho das equipes de base tem acontecido de uma forma também bastante positiva e tem surtido efeitos nos resultados do Brasil nos campeonatos mundiais das respectivas classes sub-18 e sub-21 acredito que tenha respondido na base na formação é na verdade assim talvez o que aconteça quer dizer eu não vejo que seja o problema na formação dos atletas para substituir esses atletas mas eu digo que talvez seja a transição entre ele sair da base e chegar na equipe principal e aí existe uma lacuna que a gente está trabalhando muito em cima dela por conta de que o atleta às vezes ele vem de bom resultado na equipe de base sub-21 mas ele ainda não alcançou os principais atletas da equipe principal e aí ele acaba não tendo oportunidade de um investimento maior para que ele possa crescer encostar mais nos atletas principais então isso já foi identificado a gente está trabalhando isso e temos usado isso por exemplo os campeonatos a universidade todos os atletas que foram foram atletas jovens até 23 anos para que pudesse exatamente ir adquirindo essa experiência a gente ocupando essas lacunas a mesma coisa a gente tem usado também com equipes militares para poder acelerar o processo de amadurecimento desses atletas e se aproximarem mais rapidamente dos principais atletas da seleção principal nós temos duas perguntas no portal a democracia pergunto se o deputado andré sanches vai querer fazer uso da palavra agora então powerlifting em brasil pergunta novamente para o senhor henrique sobre os recursos em reportagem ao jornal O Dia o senhor falou não nos preocupa nunca usamos recursos do ministério do esporte temos planejamento e promovemos um choque de gestão conseguindo resultados com um orçamento mais enxuto além disso temos um acordo direto com a Petrobras como assim não precisa de dinheiro isso foi duro existe alguma deixa eu só fazer a pergunta do professor Ney depois a gente já e a Daniela do Distrito Federal gostaria deixa até aqui do teu lado a Daniela do Distrito Federal pergunta gostaria de saber do Ney Wilson o que foi e o que é feito pela Confederação Brasileira de Judô que levou o Brasil a ter grandes resultados em competições internacionais de judô será que esse trabalho feito no judô pode servir de exemplo para um novo trabalho no futebol brasileiro? bom na realidade eu desconheço essa afirmação específica não nos preocupa ou existe algumas informações um pouco diferentes ou seja temos um acordo direto com a Petrobras na realidade nós temos um contrato de patrocínio com a Petrobras nunca seria um acordo ou seja na realidade nós temos a Confederação Brasileira de Levantamento de Peso é uma Confederação que menos recebe recursos da Legner Piva juntamente com algumas outras modalidades o valor está para esse ano de 1 milhão e 900 mil em 2016 juntamente com algumas outras modalidades por algumas características específicas faz mais de 10 anos que a Confederação não utilizou recursos do Ministério do Esporte nós temos interesse sim estamos aguardando um novo edital que seja aberto e que seja possível essa utilização os recursos eles sempre são importantes o que houve ou seja na realidade nós tivemos um choque de gestão sim uma racionalização de utilização de recursos na Confederação e o que nos está nos permitindo a participação recorde em competições internacionais a aquisição de materiais específicos para modalidade ou seja com os mesmos recursos que tínhamos anos anteriores ou com alguma correção ou se a gente for analisar através de do mercado cambial que aí sim a gente está com muito menos recursos nós estamos conseguindo através dessa racionalização equipe muito enxuta compra de passagens aéreas por exemplo com muita antecedência nós estamos conseguindo realizar todo o planejamento realizado no início do ano evidentemente que eu tenho uma formação na área de economia trabalho num órgão por uma autarquia federal e na realidade a gente trabalha com orçamento que é disponibilizado ou seja por uma responsabilidade fiscal quando eles nos dão um milhão e novecentos de lei Agnelo Piva eu trabalho em cima desses valores que nos é fornecido e isso ocorre também na minha área pessoal Agnelo Piva tem sido aplicada na equipe principal? Sim na realidade a Agnelo Piva é a nossa principal fonte de recursos junto com a Petrobras ela serve para todos os tipos de gastos que são aceitos na utilização dessa verba mas desde manutenção de entidade que a gente tem um percentual muito pequeno ou seja nós temos uma equipe muito enxuta mas como participação de competições internacionais e inclusive apoio a atletas Bem com relação a questão levantada pela Daniela alguns pontos na verdade a primeira o resultado do judô brasileiro em competições internacionais ele vem já de longa data sem dúvida nenhuma o judô brasileiro é um judô talentoso desde sempre é um judô de qualidade reconhecido mundialmente o que a confederação e seus dirigentes trabalharam foi em organizar e melhor planejar o trabalho com esses atletas e obviamente com isso melhoramos e demos melhores condições aos atletas de se desenvolverem e obviamente não podemos deixar de colocar que não é a confederação mas é um conjunto e esse conjunto faz parte das federações estaduais faz parte dos clubes filiados dessas federações que obviamente fazem surgir os atletas mostram esse talento e a confederação trabalha em cima desses talentos desenvolvidos pelos clubes através das suas federações então é um conjunto não podemos colocar todos esses louros à confederação brasileira judô ela é a entidade que organiza e planeja mas em conjunto com as demais instituições e com relação a ser exemplo eu acho que cada modalidade tem a sua especificidade tem o seu desenvolvimento no país e não acredito que o judô possa contribuir diretamente com nenhuma modalidade eu acho que a gente cada modalidade tem necessidade tem caminhos diferentes e vejo que a gente tem bons exemplos como tem bons exemplos nas mais diversas modalidades esportivas sejam elas olímpicas ou não olímpicas então acredito que bons exemplos sempre devem ser seguidos mas cada um com a sua especificidade esse é o nosso entendimento novamente abro perguntas deputado alguém deseja fazer perguntas só se identificar alô Daniel do áudio de novo para terminar minha participação queria saber se vocês queria me adiantar um pouco e saber se vocês como é que vocês vislumbram o cenário esportivo brasileiro pós 2016 se você já tem acordos para depois dos jogos ou se vai realmente vai ser esse inverno nuclear que se que se projeta com a retirada de investimentos com a saída dos investidores dos patrocinadores a diminuição do investimento do governo principalmente das estatais nas modalidades olímpicas bem na verdade com relação ao trabalho que a gente desenvolve na área de marketing na área de captação de recursos vários dos nossos patrocinadores nós temos contrato que se prolongam pós jogos então isso boa parte de recursos que nós temos nós temos em contrato um prolongamento isso além 2016 seria o que Bradesco Sadia esses da iniciativa privada Sadia não está mais com a confederação mas nós temos patrocinadores tanto privado como estatal com o contrato vigente pós jogos 2016 já assinados seria Infraero e Bradesco então nós temos Mizuno Scania tem Cielo esses continuam pós 2016 isso então na verdade obviamente nos preocupa também não tenha dúvida sabemos que não vai ser um mar de rosas pós os jogos olímpicos é natural isso acontece com todos os países que sediaram os jogos olímpicos há uma uma natural colocação de recursos para as ações para resultado para organização e sabemos que pós os jogos vai carecer um pouco desses recursos mas estamos bastante confiantes de que possa fazer bons resultados e com isso a gente consiga dar continuidade ao nosso projeto pós os jogos do Rio 2016 para nós também a preocupação ela é grande apesar que o nosso apoio externo sempre foi pequeno ou inexistente somente agora que nós temos a Petrobras mas nós estamos com o planejamento atual para o ano que vem já praticamente fechado ou seja ele está completamente coberto e a gente não começou a planejar o ano de 2017 mesmo porque terá eleições etc eu acho que está muito cedo para a gente trabalhar nesse sentido presidente quantos anos o senhor está na confederação eu tenho dois anos e meio bom porque ultimamente nas confederações é dez trinta quarenta anos tem mais uma pergunta em cima do que o senhor respondeu para para a moça é a afirmação do presidente da confederação brasileira de levantamento de peso sobre a questão dos recursos foi dada ao jornalista Jean Carlos Jean Pietro para o IG publicado no dia 5 do 8 ela fez a primeira pergunta questionando o senhor na realidade ou seja em algum momento quando eu quis dizer ou seja com certeza provavelmente eu não falei por exemplo em acordo com a Petrobras nós não temos acordo com o patrocinador então eventualmente deve ter tido algum tipo de de informação nós temos um contrato a questão do que não é importante claro que dinheiro é importante ou seja ele é importante não só na nossa vida pessoal quanto na instituição que a gente está gerindo ou seja o que talvez eu possa ter comentado naquele momento eu tenho um orçamento X para o ano e eu trabalho em cima daquele orçamento ou seja e nós temos conseguido cumprir todo o planejamento com o recurso que nos é dado no ano anterior ou seja se eu tenho um orçamento de X unidades monetárias para o ano X nós temos conseguido pelo menos nesses dois anos e meio e nós vamos conseguir esse ano inclusive nós temos conseguido cumprir 100% do planejado e tem sobrado recurso dentro desse planejamento dentro desse orçamento que a gente está reinvestindo em outras atividades da própria confederação espero ter respondido a a powerlifting acho que tinha o nome da menina é da Daniela alguma coisa não é a powerlifting é a powerlifting está aqui não sei se tem outra pergunta não é a powerlifting Brasil foi respondida as perguntas sobre essa questão do esvaziamento de recursos de investimentos até para os jogos olímpicos é uma preocupação grande que nós temos e até ontem eu apresentei uma PEC de recurso vinculado para o esporte eu acho que é tivemos ontem também no quinto fórum nacional do esporte realizado pelo LID e foi uma uma discussão importante de buscar o apoio de todo o meio esportivo para que a gente tenha uma garantia de mínimo de investimento até porque nós estamos discutindo agora o sistema nacional e o plano nacional e a gente tem que ter ideia do que nós temos hoje para poder investir então é uma muito pertinente a tua pergunta porque nós temos a necessidade de ter o cuidado para os jogos olímpicos que realmente nós queremos um legado um legado é uma consolidação de uma legislação forte para o esporte e que os investimentos vão continuar desde a base até o alto rendimento e a gente conseguir difundir ainda mais o esporte no nosso país que eu acho que esse é o grande legado que a gente pode deixar para o nosso país após os jogos olímpicos pergunto se mais alguém deseja fazer uso da palavra não Gabriel não Kiko também não então passo aos nossos debatedores para fazer suas considerações finais iniciando aqui agora pelo professor Ney Wilson bem primeiramente volto a frisar aí o agradecimento foi uma oportunidade ímpar de estar aqui podendo representar a nossa modalidade e poder expor e ouvir também acho que é importante a gente ter debate ouvir perguntas críticas opiniões diferentes para que a gente possa fazer realmente a nossa modalidade crescer desenvolver e buscar aquilo que esperam da nossa modalidade e mais uma vez deputado João Derli obrigado pelos seus grandes feitos pelo judô brasileiro você é de uma época que construiu estrada para que hoje outros atletas possam caminhar por essa estrada então parabéns aí pelos feitos e realmente elevam o nome do judô hoje foram aqueles que construíram no passado e você faz parte dessa história e fica registrado o nosso muito obrigado por tudo gostaria de agradecer também na mesma linha do NEI ou seja ao convite para a participação dessa comissão de esporto aqui na Câmara dos Deputados nós estamos à disposição para a qualquer momento a confederação e nós estamos fazendo o melhor para a nossa modalidade obrigado a todos obrigado antes de finalizar os trabalhos quero agradecer a presença de todos agradecer especialmente aos nossos convidados Henrique e o NEI Wilson nada mais havendo a tratar encerro os trabalhos convocando os senhores parlamentares para reunião de audiência pública que debaterá a apresentação do plano de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 a ser realizado dia 15 de setembro às 14 horas e 30 minutos no plenário 4 está encerrada a audiência pública muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.